Olá, seja bem-vindo a calar minha igreja. Para quem não me conhece, meu nome é Hugo e no vídeo de hoje falaremos sobre tubo termo retrátil. Neste vídeo abordaremos os seguintes temas as utilidades, personalização, como aplicá-lo e os preços. O tubo termo retrátil, como o próprio nome diz, é um tubo que quando exposto ao calor, ele retrai e ele contrai. E para que você usa ele? Ele tem algumas aplicações. Uma delas é como isolante elétrico. Então você pode fazer uma emenda, colocar esse tubo no meio, aquecer e aí ele vai contrair e virar uma espécie de fita isolante contrátil, só que ele é bem difícil de tirar depois que ele foi contraído. Outra utilidade é a identificação de cabos, seja para que ele serve ou quem é o dono deste cabo. E ele ajuda também a isolar coisas que você solda, coloca o tubo termo retrátil lá, aquece ele e ele faz com que a solda seja mais difícil de ser retirada. E no Mercado Livre você encontra alguns vendedores que personalizam os tubos termo retrátil. E é muito importante você ter isso principalmente nos cabos de áudio, por exemplo, porque se vem algum evento para a sua igreja, você leva os seus equipamentos para outra igreja, fica bem mais fácil de você identificar quais os cabos são seus e quais os cabos são da igreja visitante ou da igreja que você foi visitar. E aí você garante que você não perde cabos ou pega cabos que não é de vocês, e outra igreja é a mesma coisa. Bom, a aplicação é bem simples, eu peguei dois. Um de 20mm e um de 8mm. O de 20mm eu recomendo se você tem o cabo pronto já, por exemplo, de XLR, e você quer passar, você não quer cortar para colocar o cabo aqui dentro. Então você passa ele, vamos supor que já tenha identificação, e ele fica aqui. Na hora que você esquentar ele vai contrair, como eu vou mostrar daqui a pouco, mas ele vai ficar um pouquinho solto porque ele é muito largo. Bom pessoal, vamos para a demonstração. Então você tem um tubo aqui, né, tubo termo retrátil, vamos pegar um fósforo, você também pode fazer isso, tanto com ferro de soldo, no soprador térmico, e você aquece ele, e ele vai retraindo. Então pessoal, eu cortei a parte que sobrou, e ele não vai sair a parte que você esquentou. Ele vai ficar solto no cabo, mas pelo menos ele fica identificado se você não quer refazer a ponta. Agora se você vai fazer um cabo novo, ou você não liga de refazer a ponta, eu vou mostrar uma outra espessura que você também pode utilizar no seu cabo. Bom pessoal, vamos lá. Você tem um cabo aqui, e aí você passa ele, esse aqui é um tubo de oito, você passa no cabo de microfone. Então aqui está o tubo termo retrátil, né, você já pode deixar ele assim, mas o intuito é você aquecer ele porque ele vai grudar no cabo, e com isso você também consegue fazer emendas elétricas. Então, liga o fósforo, passa aqui pertinho dele, gira o cabo também, para pegar em todas as partes do tubo termo retrátil, e está pronto. Não precisa relar nele não, ele vai pronto. Bom pessoal, aí ele fica bem durinho, não dá para sair. Eu sei que está difícil de ver, porque o cabo é preto, e o tubo também é preto. Mas aí fica bem durinho, não dá nem para tirar, e é um saco para tirar, porque eu já tentei tirar de outros cabos. Bom pessoal, e o preço dele é muito bom. Personalizado, eu encontrei lá no Mercado Livre, em torno de R$14,00 a R$15,00 o metro. Só que você não vai usar um metro no cabo, você vai usar aí 5, 7 centímetros por cabo, para poder identificar. E se você levar em conta o preço do cabo, que tem dois conectores anfenol, mais o preço do cabo, que é mais de R$50,00, R$60,00 em um cabo, vale muito a pena você gastar R$0,70, R$1,00, com o tubo termo retrátil, personalizado para cada cabo, do que você ter que ficar controlando de outra forma, ou ficar colocando fitinha. Sendo que isso aqui é bem mais fácil, bem mais prático, e eu acho que é até mais seguro. E aí para resolver outras coisas, você pode comprar esse preto mesmo, sem personalização, porque é bem mais barato, e vale muito a pena. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi isso, deixem o like, se inscrevam no canal, e ative o sininho de notificações, sigam o canal Minha Igreja, no Instagram e no Facebook, arroba canal Minha Igreja. Muito obrigado, tenham uma ótima semana, e fiquem com Deus!